Bem pessoal, hoje trago-vos aqui a análise de mais uma televisão, desta vez é a televisão da LG NanoCell 55SM98 é que é uma televisão da gama de 2019, deste ano e eu queria agradecer aqui à LG por dar-me a oportunidade para testar esta televisão porque efetivamente eu tenho vindo a testar aqui algumas televisões mas não é fácil porque são equipamentos grandes e são equipamentos que nem todas as marcas enviam facilmente e por norma até são equipamentos que testamos quando nós compramos para a nossa casa e a televisão já se sabe que não é como um smartphone que estamos a trocar todos os anos por norma a televisão compra-se e enquanto não a variar vamos utilizando e é por esse motivo que eu acho que nós devemos ter em conta o tipo de televisão que vamos comprar e o dinheiro que queremos investir porque se comprarmos uma televisão que achamos que é suficiente vamos ter que aguentar assim produzir a televisão suficiente durante cada 5 ou 6 anos ou até às vezes 10 anos e só depois no fim é que a vamos trocar e que vamos arranjar uma televisão que realmente nessa altura já é muito melhor comparativamente com essa televisão em relação a esta televisão da LG, a NanoCell 2019, da gama deste ano é 55SM98, em termos de características depois vocês podem ver no link todos os detalhes que eu vou colocar aqui no link da descrição porque nas televisões existem muitos detalhes a ter em conta mas isto é uma televisão 4K, uma televisão com sistema operativo próprio ou seja, não é uma Android TV e tem então a tecnologia NanoCell aqui para dar uma imagem melhor comparativamente com as televisões tradicionais e eu vou vos falar aqui um bocado da minha utilização aqui de alguns fatores que eu achei interessantes e claro que estamos aqui a falar de uma televisão que anda na gama dos 2000€ enquanto eu vou estar a falar, vou-vos mostrar algumas imagens da qualidade de imagem vou passar algumas imagens também para vocês terem noção que eu não consigo meter aqui no setup para estar a falar e mostrar mas pronto, estamos a falar aqui de uma televisão que anda na gama dos 2000€ portanto, já não é uma televisão que podemos considerar uma televisão de gama de entrada uma gama média é realmente aqui uma televisão de gama alta e é uma televisão que não vai ser muito fácil eu poder-vos indicar defeitos vou-vos realmente indicar aqui a minha apreciação indicar o que é que eu gostei e falar-me de alguns detalhes portanto, estamos a falar aqui de uma televisão que por exemplo em termos de comando traz um Air Mouse ou seja, já podemos realmente utilizar como se fosse um rato em que estamos a apontar para a televisão e conseguimos ver o ponteiro do rato a andar e também o comando serve para comando de voz ou seja, temos o botão para ativar e podemos falar com a televisão apesar de ser uma funcionalidade que eu acho que não é tão prática às vezes porque a televisão pode nem sempre reconhecer a 100% o que estamos a dizer mas é sempre interessante termos esta funcionalidade estamos a falar então de uma televisão que já suporta a maior parte das aplicações para serviços de streaming ou seja, estamos a falar por exemplo HBO, Amazon Prime, Netflix serviços por exemplo em que podemos configurar um servidor em casa como o Plex para quem utiliza o Plex eu testei mais concretamente o Plex funcionou-me sem nenhum problema testei o Netflix em 4K também funcionou sem nenhum problema em relação ao HBO eu sei que tem a aplicação e Amazon Prime também tem também para quem utiliza para IPTV existem muitas aplicações disponíveis na televisão para poderem configurar o vosso IPTV o que eu costumo reparar é que tem pelo menos o SSIPTV que é a aplicação que a maior parte das pessoas que a utiliza portanto em relação a isso, em relação às aplicações eu acho que vocês têm tudo que é necessário em relação à configuração também podem configurar a imagem, podem configurar o som podem fazer várias configurações portanto estamos a falar aqui realmente uma televisão que eu acho que não se esqueceram de nada em termos de setup, em termos de melhorias que depois vocês podem fazer para conseguirem ter ainda melhor partido da televisão passando então agora aqui à qualidade de imagem e à qualidade de som o que eu vos posso dizer é que comparativamente com o que eu já testei realmente é a melhor televisão que eu tive aqui em casa em utilização e para testes eu para a utilização de momento tenho uma televisão da LG de gama média que comprei já há alguns anos e posso dizer que esta televisão que eu estou a fazer a análise é sensivelmente 4 vezes mais cara que essa televisão e comparativamente com uma televisão de gama de entrada, gama média da LG para uma televisão de gama de alta vocês vão notar muita diferença estamos a falar aqui de uma qualidade de imagem muito boa temos umas cores muito vivas em relação aos pretos e efetivamente são bem pretos é claro que se calhar aqui a comparação mais precisa deveria ser com uma televisão OLED mas eu ainda não consegui testar nenhuma televisão OLED o que eu vos posso dizer é que para o que eu já testei realmente em relação às cores, em relação aqui às correções do preto a televisão consegue apresentar resultados muito bons depois outra coisa que eu também reparei é que em relação ao som a televisão tem bom som ou seja, já é uma televisão que tem boa imagem e que tem bom som quando estamos a falar aqui de televisões de gama de entrada e de gama média por norma a imagem costuma ser superior à qualidade do som ou seja, temos até já uma boa imagem para o que a televisão custa mas por norma nota-se que ali o som fica sempre um bocado mais aquém nesta televisão então da LG temos boa imagem e temos bom som já tem aqui o suporte então para Dolby Atmos também tem o Dolby Vision nessas situações realmente vocês vão ficar muito bem servidos mas o que serão estas as considerações principais que vocês devem ter em conta boa imagem, bom som, temos aqui um sistema operativo próprio que eu acho que também neste momento tem as aplicações todas mais conhecidas temos um comando bastante interessante com o Air Mouse com a integração com voz portanto estamos aqui realmente a olhar para uma televisão que tem os extras todos claro, também para justificar aqui o preço é claro que o que vocês devem ter em conta é se têm esse dinheiro para investir porque falando da LG temos outras gamas mais em conta falando de outras marcas também temos outras gamas mais em conta agora o que devemos ter em conta aqui realmente é que nós quando compramos uma televisão é um investimento que vos vai durar 5 anos, 7 anos, 10 anos portanto se vocês começam já com uma televisão muito boa em princípio daqui a uns anos mesmo comprando com televisões que sejam mais baratas na altura ainda vamos continuar a ter uma boa televisão eu no momento comprando claro com as televisões que têm em utilização já noto aqui uma grande diferença em relação à qualidade de imagem e em relação à qualidade de som especialmente em relação à qualidade de imagem vocês vão sempre notar uma diferença nas televisões mais baratas para as televisões mais caras e é isso também que faz as televisões serem mais caras é em relação à qualidade do ecrã e à tecnologia envolvida e é isso que vocês devem ter em conta portanto, em relação ao preço, efetivamente é um preço mais alto comparativamente com outras televisões que eu já testei no passado aqui o meu patamar mais alto tinha sido à volta dos 1000€ agora esta televisão dobra isso e realmente também se nota que consegue subir ali a qualidade da imagem e a qualidade do som dessa forma acho que não tenho assim muito mais a acrescentar ficam bem servidos com a televisão isso posso-vos garantir que vão ficar surpreendidos com a qualidade da imagem e surpreendidos com a qualidade do som que eu acho que é o que interessa muito hoje em dia e claro que depois tem outras vertentes de outros tamanhos eu costumo testar aqui a 55 polegadas porque para a distância para o meu sofá e para o sítio onde eu tenho para colocar é mais ou menos o tamanho máximo de televisão que eu posso testar ou que posso utilizar é claro que para quem tem maiores distâncias e tem tamanhos maiores ainda temos por exemplo a de 65 polegadas que ainda será maior mas pronto pessoal é realmente esta aqui a minha opinião mais relacionada com a utilização que eu lhe fui dando com comparação com outras televisões que eu já fui testando e efetivamente é aqui a melhor televisão que eu já testei aqui a relação que eu vos posso dizer é que as televisões quanto mais caras são por norma também costumam ser justificáveis pela diferença de qualidade de imagem e diferença de qualidade de som agora não sei é claro que se pegar aqui uma televisão de 5 mil euros ou de 10 mil euros se vou notar assim tanto e se cair só quando testar e se tiver a oportunidade para testar alguma coisa desse género mas mesmo assim eu acho que estamos aqui ainda a chegar a um patamar que para o investimento que se faz mil euros, dois mil euros tendo em conta que às vezes nós compramos smartphones de mil euros e trocamos passado um ano ou dois eu acho que investir numa televisão de mil euros, de dois mil euros ainda é aqui algo que se justifica porque a televisão vai vos durar bastante tempo e claro que depois conforme os anos vão passando acaba por se abater na utilização o preço que vemos pela televisão claro que não se devem esquecer vejam sempre o vosso orçamento vejam sempre a distância que vocês vão ter para a televisão se vale a pena ter uma televisão 4K ou não porque se não tiverem conteúdos 4K para ver uma televisão 1080p ainda continua a ser suficiente apesar que agora quase todas já são em 4K e já começam a aparecer televisões em 8K eu tenho televisões 4K porque por exemplo tenho Netflix e tenho muito conteúdo em 4K para ver se fosse só pela questão de ver canais o 4K quase que não ia fazer diferença mas pronto pessoal isto já seria a conversa para outro vídeo falar aqui das diferenças das resoluções o que é que faz sentido ou não mas pronto espero que tenham gostado da análise espero que vos tenha ajudado aqui a ter noção às vezes dos patamares de preços e se realmente faz diferença e efetivamente é a melhor televisão que eu testei até hoje vamos ver se por acaso vou ter a oportunidade para testar melhores televisões aqui eu acho que o patamar que me falta é testar alguma televisão OLED que realmente é o que se considera aqui o topo da qualidade das televisões e depois tendo em conta que já testei NanoCell que já testei o LED que já testei qualidades mais baixas conseguir-vos depois dar aqui um comparativo e falar um bocado se a diferença de preço para uma OLED compensa e se nota assim tanto para as televisões que ainda não são LED e são mais baratas por causa disso mas podemos ter em conta aqui que as televisões que andam à volta da mesma gama de preços por norma costumam ter qualidades mais ou menos semelhantes já sabem qualquer questão qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo Big Buck Bunny Tears of Steel 4K Tears of Steel 4K Tears of Steel 4K We have main engine start 4, 3, 2, 1 You're a jerk, Tom Look, Celia We have to follow our passions You have your robotics and I just want to be awesome in space Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? I'm not freaked out by... and I just want to be awesome in space Look, Celia We have to follow our passions You have your robotics and I just want to be awesome in space They're coming We have two minutes left One minute Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? O que é isso?